Oi, amor de Nane! Bateu saudade, mas bateu muita saudade. A gente vai matar essa saudade agora. Eu queria que fosse agora a hora de viver os sonhos que sonhei. Mas tudo tem o tempo certo e nada foge do controle do meu Deus. Mesmo que tudo pareça longe, ainda assim consigo crer que Deus pode fazer. Mas o difícil é esperar um tempo em que tudo irá acontecer. Calma, coração, espera no Senhor que essa noite vai passar. Calma, coração, o tempo de sorrir está chegando. Você só tem que confiar No tempo de Deus, todas as promessas irão se cumprir. No tempo de Deus, a ferida vai virar cintatriz. No tempo de Deus, os teus sonhos se tornarão reais. No tempo de Deus, a família irá se entregar no altar. No tempo de Deus, essa tempestade irá se acalmar. No tempo de Deus, o tempo de Deus, você verá que valeu a pena esperar. Enquanto o tempo não chegar, só me resta adorar. Calma, coração, espera no Senhor. Calma, coração, o tempo de Deus, o tempo de sorrir está chegando. Calma, coração, o tempo de Deus, a ferida vai virar cintatriz. Os seus sonhos se tornarão reais No tempo de Deus No tempo de Deus Sua família irá se entregar Você crê? Eu creio No tempo de Deus Essa tempestade irá se acalmar Você verá que valeu a pena esperar Enquanto o tempo não chegar Me restará adorar Tudo entregarei Tudo entregarei Só a Ti, Jesus Bendito Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Só a Ti, Jesus Bendito Bendito Tudo entregarei Oi, meus amores Oi, meus amores! Quem aí veio direto do YouTube? A gente tava fazendo uma live lá no YouTube agora Quem veio lá? Quem veio do YouTube? Diz pra mim Por favor Deixa eu baixar aqui Gente, eu não vou cantar muito Aliás, eu não vou cantar mais Por quê? Porque amanhã eu vou colocar a voz No meu novo EP Então não era nem pra estar cantando Se o vídeo me ver, não vai me bater Por isso que eu liguei o microfone Pra gente poder Agora chegou o povo que tava me ouvindo Que tava me assistindo lá no YouTube E eu abri lá no YouTube E vocês pedem, vem Alex Alex Dê trindade Faz uma oração E que tem uma coisa que eu gosto de fazer é orar Vamos pra brincar agora, vamos Ai Senhor Ai eu te louvo Te adoro Te glorifico e te exalto Tu és maravilhoso E eu sei que Nada é por acaso E que se tem pessoas aqui agora comigo Mais de mil pessoas Numa tarde de segunda-feira Não foi por acaso Não foi do nada Foi o Senhor quem nos trouxe até este momento Aliás Aliás o Senhor nos trouxe E eu quero te agradecer Porque eu sei que o Senhor é tão incrível O Senhor é tão maravilhoso Que ao mesmo tempo que o Senhor tá aqui comigo Dentro da minha casa Está tão bem com cada um dos que estão ligados comigo agora Essas mais de mil pessoas que estão conectadas agora Não importa se estão em casa No trabalho No carro No hospital No presídio No presídio Não sei De uma coisa eu sei Tu estás aqui E o Senhor também está com cada um que fala contigo nesse momento Como o Senhor é maravilhoso Como o Senhor é Eu não tenho palavras para expressar A tua grandeza O teu amor A tua misericórdia Que se estende geração em geração E que se renova a cada manhã Como explicar um amor tão grande De um Deus tão grande Que tem tudo em suas mãos Que pode tudo E que ainda assim olha para nós Pecadores Falhos Cheios de defeitos O Senhor olha para nós com o olhar de amor E por isso eu te agradeço E o meu pedido agora Senhor Nesse momento O que vem ao meu coração É que o Senhor nos prepare para o arrebatamento Que o Senhor nos prepare para encontrar contigo nos ares Porque eu sei Que está bem próximo a tua vinda Senhor não nos deixe estar desapercebidos Não nos deixe Senhor Nos confundir com as coisas da terra Não permita que as coisas deste mundo nos roube a atenção Que a nossa atenção Que a nossa atenção seja voltada para ti E que nós possamos entender Jesus breve vem Pai eu quero estar contigo Eu quero me encontrar contigo Senhor eu te peço Por favor me ajuda Ajuda os teus filhos que estão ligados comigo agora Nos ajuda Senhor A termos compromisso contigo E parar de olhar para as coisas que estão à nossa volta E olhar para o céu E focar em ti E entender que é de ti Que vem o nosso socorro Senhor eu não te peço ouro Prato Eu não te peço casa Eu não te peço carro Eu não te peço chave Mas eu te peço por favor Não nos deixe errar o caminho do céu Não permita que nada nos roube a tua presença Ou o teu Espírito Santo Senhor que nada aqui dessa terra Consiga nos deixar deslumbrados A ponto de perdermos a nossa salvação Eu sei o Senhor está voltando E eu quero me encontrar contigo Senhor não permita Pai Que nada dessa terra nos roube a tua presença Não permita Senhor Que nada dessa terra nos roube o teu Espírito Santo Pai eu quero morar no céu Não permita que a minha carne Que o meu eu Não permita Pai Celestial Que as coisas terrenas Eu não quero me perder Eu não quero perder Eu não quero perder a minha salvação Eu não quero perder o meu contato contigo Eu não quero perder a grande ceia Eu não quero perder Senhor De estar sentado à mesa Junto contigo Ser servida por ti Eu não quero perder estar no céu Nada aqui nessa terra Se compara com a tua presença Nada dessa terra Se compara com o teu Espírito Santo Nada dessa terra Nada dessa terra se compara com aquilo Que o Senhor tem preparado pra nós Eu sei Pai O Senhor disse Eu vou e eu voltarei E eu quero estar aqui Te esperando Me ajuda Pai Me ajuda Pai A te esperar Me ajuda Senhor A te esperar Glória ao teu nome Deus Me ajuda Senhor A te esperar Com todas as minhas forças Mais uma vez Eu te peço Não me deixe errar o caminho Não me deixe perder o foco Não deixe que nada da terra Tire a minha atenção do céu Eu quero morar contigo Jesus Eu quero me encontrar contigo Pai Porque não há nada melhor Do que a tua presença Não há nada melhor Do que te servir E eu te louvo E eu te agradeço Porque eu sei que agora Comigo pessoas estão ligadas em ti Eu sei que agora Junto comigo pessoas Estão ligadas contigo E estão no mesmo pensamento Que eu Fazendo o mesmo pedido Não nos lance fora Da tua presença Não retire de nós O teu Espírito Santo Não nos deixe sair de ti E perder o foco do céu Eu quero me encontrar contigo Louvado seja o teu nome Jesus Ao fim da O labor dessa vida Eu quero estar contigo Pai Eu quero estar contigo Deus Meu amigo Hoje tu tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo te quer Libertar Meu amigo Hoje tu tens A escolha A escolha Vida ou morte Qual vais A escolha Aceitar Amanhã Amanhã Pode ser Muito 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 Tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Meu Deus Glória Teu nome Teu nome Teu nome Aceita Jesus Como teu Salvador Confesse Ele Está muito Próximo Falta pouco Prepara-te Israel Prepara-te Israel Prepara-te Oh Israel Para encontrar Com o Senhor Teu Deus Quem não quer Receber Chave Quem não quer Receber Carro Quem não quer Receber Casa Eu quero Claro que eu quero Mas meu pedido Nessa noite Nesse dia Não é nada Disso Nada disso Porque o carro Não preenche Se o carro Preenchesse Não tinha Tantos ricos Com depressão Se a casa Preenchesse Não existiam Tantas pessoas Com várias casas Querendo se suicidar Se o dinheiro Fosse suficiente Várias pessoas Estariam morrendo Hoje Porque não podem Pagar Pela sua saúde Então eu quero Dizer pra você Nada Nada Se compara Com o que Deus Tem preparado Pra nós Fica firme Fica firme O que há de vir Virá E não Tardará Que o Senhor Te abençoe Que o Senhor Te guarde Que o Senhor Te fortaleça Que o Senhor Te ajude Se Essa oração Tocou você Se Os louvores Tocaram você Nesse momento Agora Quando eu acabar A live Deixe o seu pedido De oração Porque eu vejo Várias pessoas Pedindo oração Aqui E aí os pedidos Fomem Eu não consigo ver Acabou a live E acaba tudo Então eu vou postar Esse vídeo Daqui a pouco E aí você faz O seu pedido De oração Porque eu quero Continuar orando Por você E pra sua família Deus te abençoe No nome de Jesus Amo vocês